Tá? Ô, Maia, como é que eu vou saber se o pedido entrou na entrega na vizinhança ou não? Tá. Lá na página de pedidos do portal parceiro, por isso que eu tô reforçando pra gente tentar usar o portal parceiro agora, todo pedido que é entrega na vizinhança tá vindo com uma marcação, tá? E aí tá dizendo qual que é a modalidade de entrega. E aí, também, dentro dessa marcação, vem dizendo se é entregador B2W ou é entregador próprio, tá? Então, tem que prestar atenção no pedido, na página de pedidos, está dizendo se é entrega na vizinhança, se é seu entregador ou é entregador da B2W, tá? Então, prestem atenção no pedido. Boa. E, gente, assim, se você sabe que o RAI é de até 5km, você entrou um pedido do interior, um pedido de outra cidade, não vai ser, efetivamente, não tem como, porque a regra já tá até 5km, então vai ficando um pouco mais fácil da gente ir.